Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, vamos para mais um programa Escola da Fé. E nós queremos hoje completar a aula da semana passada. Qual foi a aula da semana passada? Nós falamos sobre o mistério da redenção, o maior mistério da nossa fé. É Cristo que desce do céu, feito homem para a salvação da humanidade. Hoje eu quero meditar um pouco sobre a paixão e a morte de Cristo. Muitas pessoas perguntam por que Cristo teve que passar pela paixão, pela morte, para salvar a humanidade. É isso que nós queremos hoje meditar. Mas antes, como sempre, pedir a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. E tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos conversar um pouco hoje sobre a paixão e a morte de Cristo. Na Semana Santa, a gente celebra a redenção e a paixão e a morte de Cristo. Na Sexta-feira Santa, nós veneramos o Cristo morto, fazemos a adoração da Santa Cruz, que na verdade é a adoração do próprio Cristo na cruz. Muitas paróquias fazem aquela processão do enterro do Cristo morto. Tudo isso tem um sentido muito grande. Tudo isso é para a gente, realmente, meditar profundamente no valor, na importância da morte de Cristo. Então, nesta aula de hoje, eu quero fazer uma reflexão sobre este assunto. Está bem? Bom, a primeira coisa é o seguinte. O nosso Catecismo diz, lá no parágrafo 517, que toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Desde a manjedoura até a cruz, por sua vida oculta, lá em Nazaré, a sua submissão à Nossa Senhora e a São José, em sua palavra que purifica os seus ouvintes, as suas curas, os seus exorcismos, a sua paixão, morte, ressurreição, pela qual, então, ele nos salva, nos justifica. Então, o Catecismo da Igreja, a beleza desse Catecismo, que você conhece bem, esse Catecismo nos ensina que todas as ações, palavras, atos de Cristo têm um significado. É para a nossa salvação, principalmente, a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. A carta aos Hebreus diz, pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Olha que coisa profunda. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. O que significa isso? Para que eu não morrisse para a vida eterna, ele morreu no meu lugar. Esse é o sentido que ele provou a morte por todos os homens. E a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz que a fim de destruir pela morte, o dominador da morte, isto é, o diabo. Olha que coisa profunda. A fim de destruir pela sua morte, o domínio da morte sobre nós. Isto é, o domínio do diabo. Porque a Igreja ensina que, por causa do pecado original, o demônio assumiu o controle da humanidade. Por isso que, pelo batismo, a Igreja ensina que nós somos libertados das trevas do demônio. Mas tudo isso, por causa da morte de Cristo. Bom, Jesus morreu de fato e foi sepultado. E no terceiro dia, ressuscitou. Isso, para nós, é dogma de fé. Cristo morreu mesmo. Há umas lendas, há umas mentiras, que o Cristo não morreu, que o Cristo estava apenas dormindo, depois ele acordou, nada disso. As Escrituras falam, claro, morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, como ele já tinha anunciado. Durante a permanência de Cristo, no túmulo, a sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo. Então, veja bem, o que foi a morte de Cristo? A morte de Cristo foi a separação do corpo e da alma de Cristo, como a separação, a morte de qualquer homem. Só que, como em Cristo há a pessoa do verbo, a pessoa divina, então a Igreja ensina que a pessoa divina continuou assumindo tanto a alma quanto o seu corpo, embora separados, pela morte. Por isso, o corpo de Cristo não experimentou a corrupção. Como o nosso corpo, que imediatamente após a morte, começa a experimentar a corrupção. De Cristo não. Por quê? Porque, vou repetir, o fato de a pessoa de Cristo ser uma pessoa divina, essa pessoa que não morre, ela manteve o corpo e a alma de Cristo intactos, sem se corromper. Isso aí a gente vê, inclusive, nos Actos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 27. Bom, então, a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Cristo não se corrompeu. Como também Nossa Senhora não se corrompeu. Estará nos Actos Apóstolos essa citação que confirma. Lá, naquele discurso que São Pedro fez no dia de Pentecostes, São Pedro diz assim, citando, né, o Salmo, Minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. O que é Hades? A mansão dos mortos. Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Essa é a nossa fé. Cristo morreu, né, desceu a mansão dos mortos, levou a salvação para os que tinham morrido antes dele e depois ressuscitou. Então, o Cristo morto, em sua alma unida à pessoa divina, desceu a mansão dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. O Catecismo da Igreja explica que não foram todos lá na mansão dos mortos que foram o sal. Não, o Catecismo fala os justos, porque houve no Antigo Testamento, aqueles que viveram segundo a vontade de Deus, aqueles que não viveram segundo a vontade de Deus. Bom, uma coisa muito importante que todo o Evangelho fala é que Jesus abraçou a vontade do Pai, que o levou até a cruz. Mas, esse abraçar a cruz, é uma coisa que começou na vida de Jesus, podemos dizer, desde a infância. Quando, aos dez anos de idade, Nossa Senhora e São José o encontram lá no Templo de Jerusalém, o que ele fala para José e Maria? Quando Maria perguntou, meu filho, por que você fez isso conosco? O seu Pai e eu te procurávamos aflitos? O que ele diz? Vocês não sabem que eu devo fazer a vontade do meu Pai? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Veja, doze aninhos de idade, ele já tinha essa noção de filho do Pai. Algo que os judeus, nenhum judeu chamava Deus de Pai como Jesus. Então, diz a carta aos hebreus, lá no capítulo 5, versículo 8, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Aprendeu a obediência. Por quê? Porque ele veio salvar o homem que pecou pela desobediência. Por que Adão e Eva lançaram a humanidade no mundo das trevas? Por quê? Por causa da desobediência. Então, como Cristo veio fazer o papel do novo Adão, ele teve que cumprir, obedientemente, um caminho de salvação para a humanidade. Está lá, carta a São Paulo, aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. São Paulo diz assim, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pecadores no sentido de perder a graça de Deus. Não no sentido de cometer um pecado pessoal. Porque o pecado original não é um pecado de culpa. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Está aí. Assim como em Adão, nós perdemos a salvação, em Cristo nós recuperamos a salvação. Mas, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara para nós, é que o mistério da redenção, o mistério da salvação, se concretizou por causa da obediência de Cristo. Como diz São Paulo, na carta aos filipês, né? Obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não fugiu da morte. Bom, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38, Jesus diz, Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha aí. Agora, eu vou mostrar aqui várias passagens que Jesus deixa claro. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que me enviou. E, para nós, isso é uma lição muito grande. Nós também, aqui nessa vida, não devemos querer fazer a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, quando eu quero fazer a minha vontade, é que eu entro pelo caminho do pecado. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu não entro pelo caminho do pecado. Em João 5,30, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 30, Jesus diz, Não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Falava para os judeus. Vocês pensam que eu vim fazer a minha vontade? Não. Até quando ele pregava o Evangelho, ele dizia, A doutrina que eu prego não é minha. A doutrina que eu prego é a doutrina que o Pai mandou pregar. É outro ensinamento muito importante para nós. Muita gente na igreja quer pregar a sua doutrina. Aí surgem dentro da igreja as ideologias, as heresias, as confusões. Jesus diz, Não, eu não vim pregar aqui a minha doutrina. A minha doutrina é a doutrina daquele que me enviou. É uma lição para nós também. João 14,31, Procedo como o Pai me ordenou. Olha aí. Procedo como o Pai me ordenou. Não faça o que eu quero. E sabe, é uma lição muito grande para nós. Nós também não temos que fazer o que a gente quer. Nós que trabalhamos com a igreja e pela igreja, a gente tem que obedecer a igreja. Você vê aí o catestino da igreja. Quem não segue o catestino da igreja é um desobediente. Não está procedendo como Jesus. Jesus diz, eu procedo como o Pai me ordenou. A gente deve dizer assim, eu procedo como a igreja me ordenou. Muito importante. Bom, outra passagem que eu gosto muito, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 27. São João foi o especialista de captar essa vontade de Jesus de fazer a vontade do Pai. Evangelho de São João, capítulo 12, Jesus diz assim, no versículo 27, Agora, a minha alma está perturbada. Mas o que direi? Pai, salme desta hora. Mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Quando é que o Pai é glorificado? Quando o Filho faz a vontade do Pai. Ele sabia que ia ser muito duro para ele. Aquele cálice que ele teve que beber, está na quinta-feira santa, né? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que eu vim. Oferecer a minha vida, como nós explicamos na aula passada, oferecer a minha vida em resgate de toda a humanidade. Para satisfazer a justiça divina. Ferida pelo pecado da humanidade, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. O homem pecou, o homem precisa reparar a sua falta. Como não tinha nenhum homem capaz de reparar a sua falta diante da majestade infinita de Deus. Então, ele vem para salvar. Então, Pai, salme desta hora. Não! É exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Quando Jesus fala, Pai, glorifica o teu nome, Jesus está dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Outra passagem muito bonita, que junto em tudo isso, nós estávamos falando aqui, sobre a vontade do Pai, né? Quando Jesus encontra lá com aquela samaritana, no posto de Jacó, está lá no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34, né? Aquela passagem é maravilhosa, né? Era mais ou menos no meio-dia, hora do almoço, Jesus está passando pela Samaria. A Samaria é o meio do caminho entre a Galileia e a Judéia. A Samaria ficava no meio. E os samaritanos, nós sabemos, eram inimigos dos judeus, por razões históricas. E o judeu não conversava com o samaritano. E Jesus chega ali, num poço da Samaria, viu aquela mulher samaritana tirando água, pede para ela um pouco de água. E a mulher fica espantada, mas peraí, você é judeu, como é que você pede água para mim, que sou uma samaritana? Judeu não fala com o samaritano. E que coisa bonita, né? A partir daquele diálogo, Jesus converte aquela mulher e converte toda aquela cidade que se chamava Sicara, né? Na Samaria. Aí quando os apóstolos chegaram, que foram à cidade comprar alimento, perguntaram para Jesus, o senhor vai comer alguma coisa? Ele disse, meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem, é fazer a vontade do meu pai. Sabe, eu vejo isso, sabe gente, não só o ensinamento só para nós leigos, mas o ensinamento de tudo aquilo que quer fazer a vontade de Deus. Principalmente as pessoas que servem a Deus mais de perto, os sacerdotes, bispos, diáconos, consagrados, meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, aquele alimento que sempre vai dar vida para a pessoa, a vida de um sacerdote, a vida de um homem, é fazer a vontade do pai. Se eu trocar a vontade do pai pela minha vontade, se eu começar a trocar o reino de Deus por outras coisas, aí, a minha vocação começa a baixar. O sentido da minha vocação começa a diminuir. Então, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. É isso que levou Jesus até o fim. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus fala, Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice, mas não faça, todavia, a minha vontade, mas sim, a tua vontade. Então, veja, todas essas passagens que eu já coloquei para vocês, desde lá, de Jesus menino, até agora, todas as vezes Jesus fala, a minha vontade é fazer a vontade do pai, até que chega na hora mais difícil, aquela hora em que ele está no Horto das Oliveiras. E ali ele ia ser preso, e ali ele não ia mais resistir contra, né, os doutores da lei, porque aí chegou a hora dele entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Então, Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus, realmente se cumpriu, porque Cristo tinha oferecido a sua vida, desde lá, do céu, para salvar a humanidade. E depois, Levandade de São João, capítulo 19, versículo 30, Jesus na cruz, né, ele vai dizer, tudo está consumado, Pai. Cumpri, né, com toda a tua vontade, tudo está consumado. Aí, só depois que ele entrega a sua vida. Pai, recebe, né, o meu Espírito nas tuas mãos. Aliás, eu quero até aproveitar, tem um livro, é, As Sete Palavras de Cristo na Cruz. A gente sabe que Jesus, antes de morrer na cruz, ele falou sete palavras. Essas sete palavras não estão num evangelho só, não. São João captou algumas, São Lucas tem outras, São Marcos tem outras, né, a igreja juntou e deu sete palavras. E é interessante que o sete é um número muito significativo. O sete é um número que significa algo completo, algo perfeito, né. Então, quem quiser meditar, nesta sexta-feira, sobretudo, né, As Sete Palavras de Cristo na Cruz, aquelas sete palavras que Jesus disse. A primeira palavra que ele coloca, né, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Dá a impressão, né, que Deus abandonou Jesus. Não é? Como é que o Catecismo da Igreja responde? Explica isso daqui. O Catecismo explica que Jesus ali, ele sentiu, assim, todo o abandono que o pecador sente sem Deus. O pecador que vira as costas para Deus, né, ele sente isso. Então, como Jesus assumiu, nele, todo o pecado da humanidade, ele sentiu, assim, como desprezado por Deus. Por quê? Porque, como diz São Paulo, ele que não tinha pecado, se fez pecado. Então, o Pai olha para Jesus, assim, como um condenado que assumiu todo o pecado da humanidade e que vai poder salvar a humanidade com a oferta da sua vida. Por isso que ele diz, né, é, Pai, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E depois, as outras sete dores que depois a gente ainda vai meditar um pouco, tá? Lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 17, Jesus fala, o Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida e eu retomo a minha vida como eu quero. Ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. né, ele tem, ele tem esse poder, né, mas ele deu a sua vida. Olha, não é brincadeira, não, né, a pessoa entregar a própria vida, né, por uma causa. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21, Jesus diz, o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. O mundo vai saber que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. eu não faço o que eu quero. O que fez com que os santos fossem grandes? O que foi que os santos fossem para os altares? Isso. Os santos, né, não quiseram fazer a vontade deles. Os santos quiseram fazer a vontade de Deus. Por isso que, né, todos os santos dizem que o caminho da santificação é o caminho de fazer a vontade de Deus. Né? Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 11, Jesus diz, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu. Eu desci a esse mundo para isso, para salvar a humanidade. e eu sei que para salvar a humanidade eu tenho que passar por isso, então vamos lá. Bom, toda essa caminhada de Jesus começa no seu batismo. Por quê? Porque o batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. O profeta Isaías fala lá no capítulo 53 dele, né, que Jesus é o servo sofredor, esmagado pelos nossos pecados, né, a culpa que era nossa caiu sobre ele. É aquela leitura que a igreja faz na sexta-feira santa, né, às três horas da tarde. O servo de Javé. Tudo que o demônio foi, foi tentar tirar Jesus desse carinho. Esse carinho messiânico do servo de Javé. Jesus, tudo que o demônio queria fazer com Jesus, as tentações do deserto, era fazer Jesus um Messias glorioso, triunfante, político, né, que saltava lá de cima do pináculo do templo de Jerusalém, né, e os seus anjos sustentarão nas suas mãos para que os teus pés não tropecem alguma pedra. Não. por que que Jesus ele entra na fila para ser batizado? Se ele não tinha pecado. O Catecismo explica, ele deixa-se contar entre os pecadores, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Ele antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Então, a Igreja explica que quando Jesus entrou na fila dos pecadores para ser batizado, não é porque ele tinha que se arrepender de nada, ele tinha que ser perdoado, não. É porque ele se faz solidário com os pecadores. Eu vim para tirar o pecado do mundo. Então, aqui, num gesto de humildade, num gesto de obediência ao Pai, né, ele abraça ali, aquela missão de servo de Javé, que vai oferecer a sua vida desde o batismo, onde ele vai começar a sua missão pública. Ok, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar. Meus amigos e amigas, muito bem, estamos aqui para continuar essa reflexão sobre a paixão de Cristo. Os santos da Igreja dizem assim, que o melhor exercício que você faz. Depois da Santa Missa, é a meditação da paixão de Cristo. Está aí. Por isso, eu quero fazer, estamos fazendo esse programa de hoje. Ok? Eu estava dizendo, né, que Cristo, né, ele entra na fila dos pecadores para o batismo. se ele não tem pecado, por quê? Porque Jesus falou para João Batista, vamos cumprir toda a justiça. O que é vamos cumprir toda a justiça? Eu vou abraçar, aqui desde já, a minha missão de servo de Javé. Então, aí ele se submete totalmente à vontade do Pai e aceita por amor esse batismo de morte para remissão dos nossos pecados. Esse é o sentido do Cristo entrar na fila dos batizados. Ok? E aí, uma coisa muito importante também nessa vida de Cristo é a tentação do deserto. Né? Jesus passou por aquela tentação antes dele começar a missão pública dele. Depois do batismo, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Né? Então, o Catecismo diz que a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias. Oposto a que ele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir. Como eu já falei há pouco, Satanás queria desviar Jesus da sua missão de servo sofredor que ia salvar a humanidade na cruz. Ele queria afastar Jesus disso. Oferece todos os reinos para Jesus etc. Né? Mas Jesus não cai na tentação dele. Ele começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e ele sofresse. Que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Três vezes Jesus colocou isso. Está na imaginação de São Mateus capítulo 16 e 21. Né? E outros lugares. Na transfiguração Jesus conversa com Moisés e com Elias. O que que eles estavam conversando? São Lucas revela isso no capítulo 9 dele versículo 31. Falavam da morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Olha o que que Elias e Moisés conversavam com Jesus na transfiguração. Só você vê no Moisés de São Lucas. Lucas 9 31. Falavam da morte dele que ia acontecer porque Jesus já estava caminhando para Jerusalém. Então ele falou para os discípulos de Emmaus Lucas 24 36 para entrar em sua glória deve passar pela cruz em Jerusalém. Antes de entrar na glória ele deve passar pela cruz em Jerusalém. ele fala não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Porque ali é que os profetas eram mortos muitas vezes. Bom então gente Jesus o que levou Jesus à morte? Ele é acusado de perdoar pecados ele é acusado de curar em dia de sábado que para os judeus era proibido uma interpretação errada que eles faziam no sábado porque o sábado é o dia que Deus descansou mas Deus não descansou de fazer coisas boas então não é porque o antigo testamento diz que Deus descansou no sétimo dia que agora não vão poder fazer mais nada no sábado que para nós é o domingo depois depois ele deu uma interpretação original da lei lá no monte 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 porque ele se fazia de Deus que para os judeus era uma blasfêmia que tinha que ser punido com a pena de morte por apedrejamento né os doutores da lei falaram para Pilatos ele se fez como Deus nós temos uma lei quem se faz como Deus está blasfemando tem que ser morto só que ele não estava se fazendo de Deus ele era Deus ele não estava simulando né como aqueles montes de outros falsos libertadores que surgiram né ele falou para os judeus né antes que Abraão existisse eu sou né essa expressão eu sou nós temos que na Bíblia significa Javé eu sou aquele que sou então quando Jesus disse isso para os doutores da lei antes que Abraão existisse eu sou pegado em pedras para matar Jesus e aí depois Jesus ainda fala para ele eu e o pai somos um aí pior ainda está se igualando a Deus né está lá em João 10, 30 então essas coisas todas é que levaram Jesus à morte né ele fala por exemplo para o povo né aquele que não está comigo está contra mim né que ele é mais do que o Jonas eu sou mais do que Salomão eu sou mais do que o templo nossa aí então é que derrubou uma tempestade em cima dele o que você é mais do que Salomão mais do que o templo mais do que Jonas né mas ele era mesmo o que o que é maravilhoso em Jesus é que Jesus ele não se nega ele é fiel aquilo que ele é ele é Deus tanto assim que aqueles que o aceitaram o serviram né sabe gente uma reflexão muito importante que tem no livro chamado Jesus Cristo é Deus é de um padre jesuíta muito maravilhoso padre é é José ele escreveu dizendo que Jesus ou era um doido ou era Deus porque só alguém que é Deus ele pode dizer antes que Abraão existisse eu sou eu e o pai somos um aquele que não está comigo está contra mim né é eu sou maior do que Jonas eu sou maior do que Salomão eu sou mais eu sou maior do que o templo de Jerusalém ou esse homem é Deus ou esse homem é um lunático é um doido mas ele mostrou que ele era Deus pelos seus milagres e por todas as outras coisas pelo testemunho do pai testemunho das escrituras testemunho de João Batista então o Sinédrio né que era aquele colégio né dos judeus que julgava né entrega Jesus aos romanos acusando Jesus de revolta política que Jesus nunca foi um revoltado político né o que colocará então Jesus no mesmo pé que Barrabás que era um acusado de sedição sabe os doutores da lei quiseram comprometer Jesus politicamente não Jesus falou para Pilatos Pilatos meu reino não é desse mundo fica tranquilo Pilatos eu não vim aqui para te derrubar nem para derrubar Herodes nem para derrubar Pilatos nem para derrubar César nada disso né meu reino não é desse mundo Pilatos se meu reino fosse desse mundo os meus servos teriam pego em armas para me defender ninguém pegou em arma para me defender eu fui crucificado sozinho só meia dúzia de mulheres estavam comigo aos pés da cruz e João o evangelista né o Conselho Vaticano II ele fala uma coisa bonita aquilo que se perpretou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então e nem aos judeus de hoje então a igreja não quer que se culpe né os judeus pela morte de Cristo não quem levou Cristo a morte foi aquela elite judaica os sacerdotes doutores da lei houve muita gente do povo que seguiu Jesus houve muitos sacerdotes inclusive que seguiram Jesus os apóstolos eram judeus então a igreja nunca aceitou essa acusação assim generalizada de que os judeus foram os culpados pela morte de Cristo não e o Conselho Vaticano II deixou isso bem claro e o Papa João Paulo II quando teve em Jerusalém no ano 2000 o Papa pediu perdão aos judeus pelos pecados que os filhos da igreja cometeram contra os judeus bonito e houve mesmo infelizmente os judeus sofreram perseguições por parte dos cristãos mas não por parte da igreja a igreja nunca autorizou uma perseguição aos judeus mas houve muitos cristãos que perseguiram os judeus bom então diz o Catecismo está lá no documento Nostra Etat lá do Conselho Vaticano II os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus e nem como amaldiçoados como se isso decorresse das Sagradas Escrituras está aí o Conselho Vaticano II na Nostra Etat deixou bem claro bom é interessante né no dia seguinte de Pentecostes uma multidão de sacerdotes obedecia a fé olha essa passagem Atos Apósticos capítulo 6 versículo 7 no dia seguinte a Pentecostes quando desceu o Espírito Santo uma multidão de sacerdotes judeus obedeciam a fé do Cristo estão vendo então isso não quer dizer que foram os judeus como um todo que crucificaram o Cristo né e lá nos Atos de Capóstomo capítulo 15 versículo 5 está escrito e alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé é importante notar essas passagens dos Atos Apósticos os fariseus os chefes dos fariseus foram muito contra Jesus mas olha o que está dizendo aqui os Atos Apósticos no capítulo 15 versículo 5 alguns do partido dos fariseus veja por exemplo Nicodemus eram fariseus José de Arimateia eram fariseus e amavam Jesus não é depois lá em Atos 21 20 zelosos partidários da lei milhares de judeus abraçaram a fé zelosos partidários da lei milhares de judeus abraçaram a fé Atos 21 20 então a igreja deixa isso bem claro bom o magistério da igreja e os santos afirmam que foram quem os culpados pela morte de Cristo então está escrito aí parágrafo 598 foram os pecadores como tais os autores e como que instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o divino Redentor ou seja nós todos nós pecadores é que somos os culpados pela morte por quê? porque ele se ofereceu não é? para brigar com os judeus não ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo tirar o meu pecado e tirar o seu pecado né então a morte violenta de Jesus ensina a igreja não foi o resultado do acaso um conjunto infeliz de circunstâncias não não São Pedro fala nos Atos Apósticos capítulo 2 ele foi entregue segundo o desenho determinado e a presciência de Deus ele foi entregue segundo o plano de Deus agora isso não quer dizer que Deus obrigou as pessoas a levar Jesus à morte Judas Pilates Herodes não olha o que diz o Catecismo parágrafo 599 esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos assim de um roteiro escrito de antemão por Deus como se Deus tivesse escrito um roteiro um teatro e que cada um vai ser obrigado a fazer uma parte até que Jesus seja condenado à morte não não foi assim então o que que foi o Catecismo responde para Deus todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade ele estabelece portanto seu projeto eterno de predestinação entre aspas incluindo nele a resposta livre de cada homem a sua graça ou seja Deus sabia na sua onisciência o que Judas ia fazer o que Herodes ia fazer o que Pilates ia fazer o que os doutores da lei iam fazer Deus sabia não obrigou ninguém a fazer então o que que Deus faz ele monta um plano em cima dessa maldade toda que leva o seu filho à morte por quê porque o seu filho oferecendo a Deus a sua vida ele vai salvar a humanidade entenderam então uma coisa muito importante de entender é que ninguém obrigou Jesus ninguém foi obrigado algumas pessoas perguntam mas vem cá se Judas não tivesse traído Jesus Jesus como é que seria não sei Deus teria outro plano para salvar a humanidade agora outra coisa interessante nessa reflexão sobre a paixão de Cristo as profecias sobre a paixão e a morte de Jesus é impressionante como as escrituras já tinham profetizado como é que ele ia morrer eu quero lembrar aqui alguma coisa Jesus dizia para que se cumpram as escrituras até o fim ele falava isso então as escrituras dão testemunho de mim ao discípulo de Emmaus ele disse explicava-lhes as escrituras que já falava dele e aí a gente vê toda a trajetória de Jesus começa lá desde o antigo testamento ele descenderá de Isaac de Jacó da tribo de Judá da família de Davi todas as citações estão aí para quem quiser ver ele nascerá de uma virgem Isaías 7,14 não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias vem da tribo de Judá seria despojado da sua túnica dividida por sorteio entre os soldados está escrito no antigo testamento seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos salmo 21,17 está escrito que ele sofreria sede a língua colada ao paladar salmo 21,16 ele daria um vinagre para beber salmo 68,22 e todos zombariam dele na cruz não é que zombavam esperou no Senhor livre-o salve-o se é que ele o ama gente é impressionante como é que o antigo testamento já tinha anunciado como é que seria o profeta Zacarias coloca lá permaneceriam a olhar o cadáver aqueles mesmo que o haviam atravessado com as suas lanças Zacarias 12,10 Isaías fala o Messias seria apontado como um malfeitor e entre eles colocado Isaías 53 seria condenado a morte que haveriam desbofeteá-lo açoitá-lo nele escarrar está tudo o profeta Isaías seria despojado de sua túnica dividida por sorteio entre os soldados seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos olha que coisa impressionante o Messias seria traído por um amigo cheio de citações que mostram isso e o cumprimento no novo testamento né ele seria abandonado por seus discípulos bem claro Zacarias 13,7 né seria acusado por falsas testemunhas não foi? lá no Sinédrio na casa de Anás na casa de Caifás ficaria mudo diante dos seus acusadores Isaías 53,7 não abriu a boca Isaías disse ele foi levado assim para o matador como uma ovelha é levada para a morte né seria açoitado e ferido cheio de citações que mostram isso seria escarnecido Salmo 22,7,8 suas mãos e pés seriam transpassados Zacarias 12,10 veja gente é impressionante eu contei pelo menos 30 30 citações lá do do Antigo Testamento que narravam como é que o Cristo seria morto é uma coisa realmente impressionante né seria crucificado entre malfeitores não foi crucificado entre dois bandidos Isaías 53,12 ele seria crucificado entre malfeitores ele intercederia pelos seus algozes Isaías 53,12 pai perdoar eles não sabem o que fazem por que por que aqueles né que se converteram ali aos pés de Jesus porque ele perdoava São Paulo fala que quando você perdoa o inimigo você como que montou carvões em brasa na sua cabeça o que que é isso você derrete o coração da pessoa então por que que aquele centurião romano se converteu quando o véu do tempo se rasgou aquele centurião romano disse esse é verdadeiramente o filho de Deus o que levou aquele homem pagão romano que chequeava a crucificação de Cristo dizia um negócio desse o perdão que Jesus lhe dava o bom ladrão que se converte o soldado que perfura o coração de Jesus longuinho de onde é que vem a palavra longuinho longuinho vem de longos que quer dizer lança é muito interessante que a tradição da igreja diz que esse soldado se converteu eu acho muito bonito que um dia eu notei você pode notar isso na basílica de São Pedro em frente o altar mor onde o Papa celebra a missa tem uma imagem gigantesca de São Longuinho com uma lança na mão eu acho que deve ter uns 5, 6 metros de altura a imagem por que colocaram essa imagem do santo em frente ao altar da basílica de São Pedro porque ele se converteu aquele homem que perfurou o coração de Jesus o que que mostra isso mostra exatamente o perdão que Jesus dava bom está escrito também que ele entregaria seu espírito a Deus Salmo 30 versículo 6 pai na tuas mãos eu entrego o meu espírito está bem claro outra outra profecia que foi colocada sobre ele seus ossos não seriam quebrados não quebraram nenhum osso de Jesus Salmo 33 21 quando mandaram quebrar as pernas dos condenados para que eles morressem logo né por que porque era sexta-feira a veste da páscoa judaica então nenhum morto podia ficar em sepulto sem ser sepultado então as autoridades mandaram que quebrassem as pernas dos condenados porque quebrando as pernas o corpo fica arriado e o condenado morre por asfixia e não consegue mais sustentar o peso do corpo com as pernas quebradas então quebraram a perna de um quebraram a perna do outro quando chegaram em Jesus não quebraram porque eles já tinham morrido olha que coisa impressionante seus ossos não seriam quebrados confere aí salmo 33 versículo 21 e são joão repete no capítulo 19 dele né depois outra profecia lá de Isaías 53 seu corpo seria colocado na sepultura por um homem rico olha que detalhe aí vem José de Arimaté homem rico e pega o túmulo dele dele José de Arimaté e entrega para Jesus seu corpo seria colocado na sepultura por um homem rico né então meus irmãos então essa beleza de tudo isso nenhum homem ainda que o mais santo diz o catecismo no parágrafo 616 nenhum homem ainda que o mais santo tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos de todos os homens e se oferecer em sacrifício por todos né a existência em Cristo da pessoa divina do filho que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade torna então possível seu sacrifício redentor por todos tá entendendo porque que o sacrifício redentor de todos é a salvação de todos nós porque nele está né a pessoa divina do filho então ele pôde abraçar nele toda a humanidade assim como toda a humanidade estava em Adão e por causa do pecado de Adão toda a humanidade se perdeu agora o Cristo abraça nele de novo toda a humanidade né tendo nele a pessoa divina do filho né e aí então ele pode salvar toda a humanidade os pecados dos homens depois do pecado original diz a Bíblia são punidos pela morte então Cristo oferece a sua vida a sua morte exatamente para que a humanidade possa se libertar né e aí de São Paulo cartas romanas capítulo 3 versículo 25 era Deus que em Cristo reconcilhava consigo o mundo porque o mundo brigou com Deus o pecado original expulsou a humanidade do paraíso agora Cristo traz de volta paga o resgate de valor infinito né então São Paulo diz Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue o que que é essa propiciação lá no templo de Jerusalém lá no Santo dos Santos que era o local mais importante né ali o sacerdote derramava o sangue das vítimas para o perdão dos pecados por isso que São Paulo diz Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue ele derramou o seu sangue para a salvação de toda a humanidade tá aí esta aula assim um tanto quanto rápida sobre a paixão de Cristo né para a gente poder viver a Semana Santa aí também um pouco mais assim até de profundidade um grande abraço que Deus abençoe pedindo a benção ao sacerdote de Acre que nos acompanha em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Legenda por Sônia Ruberti